Salmo 116, essa palavra eu dei no primeiro culto, nós vamos participar de um momento muito especial nessa hora, quem é que consegue lembrar de um livramento que Deus te deu? Alguém que consegue lembrar? Eu vou perguntar de novo, quem é que consegue lembrar de algo mesmo que aconteceu na sua vida e você fala, caramba, Deus me livrou, seja de uma enfermidade, seja de um acidente, seja de um sequestro, seja de um assalto, que Deus te livrou, você sabe que se não fosse a mão de Deus, tu estava enrolado, você consegue? Pois é, nesse Salmo 116, Davi fala que meio de situações que aconteceram com ele, e ele começa a declarar o amor dele pelo Senhor, ele fala, eu amo o Senhor porque ele me ouviu, eu amo o Senhor porque quando eu fiz a minha súplica, ele inclinou os seus ouvidos e ouviu a minha voz e por isso eu vou invocar ele por toda a minha vida, porque eu já estive enrolado em cordas de morte, quando cordéis, as cordas da morte me envolveram, as angústias do inferno ou do Seol vieram sobre mim, aflição, tristeza, já sentiu assim? Aflito, triste, deprimido, sabe? Sem perspectiva de vida, sem perspectiva de futuro, até que um dia a graça do Senhor te alcançou, até que um dia alguém, Deus colocou alguém no teu caminho, que te trouxe uma palavra e essa palavra mudou a tua vida, até que um dia o teu quarto foi invadido por uma presença que você nunca antes tinha experimentado, até que um dia dentro daquele ônibus lotado, aquela irmãzinha parou do teu lado e te deu uma palavra e aquela palavra mudou o rumo da tua vida, até que um dia alguém encontrou com você e Deus usou essa pessoa para virar uma chave na tua vida, então Davi está aqui declarando o amor dele e lembrando dos livramentos que Deus realizou na vida dele, aí ele fala, o Senhor é misericordioso e justo, nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples, quando eu estava sem forças, Ele me salvou, quantos aqui já se sentiram totalmente sem forças? Eu, alguns dias, meses e sem força, sem força, mas tu tem que encarar o dia, sem força, mas tu não pode ligar para o teu patrão e falar assim, estou desanimado, não estou a fim de trabalhar hoje não, se fosse assim né, estou sem força, não vou sem força, e quando a vida exige de você uma demanda de energia e você não tem para dar, já passou por isso? eu tenho que resolver aquela situação, eu até sei como faz, mas eu não tenho força para fazer aquilo, Davi estava assim, e ele começou a lembrar dessas coisas, quando eu estava sem força, Ele me salvou, retorne ao seu descanso, a minha alma, Ele vai dando ordens à alma, isso é algo que nós precisamos fazer todos os dias, dar ordem à sua alma, a sua alma é onde habita ali os seus sentimentos, suas emoções, sua vontade, e se você for deixar a alma te controlar, tu está enrolado, você tem que viver controlado pelo Espírito, e dar ordens à sua alma, várias vezes na Bíblia você vai ver Davi falando, aquessa-te a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera pois no Senhor, pois eu ainda o louvarei, você tem que começar a dar ordens à sua alma, sentimento de morte, eu te repreendo, pensamento de suicídio, eu te repreendo, pensamento de falência, eu te repreendo, medo do inferno, eu te repreendo, Ele dá ordem, retorne ao seu descanso, você pode falar isso hoje para a sua alma? alma, não, diga forte, alma, retorne ao seu descanso, vamos dizer a segunda vez, alma, retorne ao seu descanso, terceira vez, alma, retorne ao seu descanso, aí eu lembro do Salmo 46, escrito pelos filhos de Coréia, quando diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aí eu lembro do Salmo 23, Ele me faz descansar, em verdes pastos, então, Davi está lembrando, ele dando uma ordem à alma, porque o Senhor tem sido bom para você, meu querido, você está aqui hoje, é um sinal da fidelidade de Deus, você está aqui hoje, é porque a bondade do Senhor te alcançou, não quer dizer que as coisas ruins, não tenham acontecido na sua vida, ou que você talvez não esteja passando por um momento difícil, todos nós aqui temos os nossos desafios diários, nossas lutas diárias, mas em todos os momentos, nós podemos ver a mão do Senhor, e a bondade do Senhor, o fato de você estar sentado aqui nessa noite, é o reflexo, é o sinal, de que a mão do Senhor te trouxe até aqui, você pode glorificar a Deus por isso? a mão do Senhor te trouxe aqui, aí Ele vai dizer, pois tu me livraste da morte, o Senhor me livrou da morte com oito anos de idade, quando eu fui diagnosticado com leucemia, e para os médicos não tinha mais jeito, e muita gente falava assim, acabou o menino tão novo, oito anos, acabou, e Deus chega e fala, acabou? não, vai começar, é agora, sabe, tem pessoas aqui que já estiveram na mira de uma arma, e a arma falhou, e a bala não saiu, teve pessoas aqui, talvez policial, que está aqui no nosso meio, foi para confronto, Deus te livrou, e você nem ficou sabendo, sabe, situações de morte, e o Senhor nos livrou, e Ele fala, e livraste os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar, o diabo é especialista em jogar pedrinha no seu caminho, e ninguém tropeça na montanha, tropeça na pedrinha, mas Deus é aquele que vai nos livrando, que vai nos livrando, Ele livra os nossos pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor, na terra dos viventes, eu crie, ainda que tenha, isso é mal barato, eu crie, ainda que tenha dito, estou muito aflito, o fato de eu estar aflito, não quer dizer que eu não creia, e o reconhecer, que eu estou aflito, não é pecado não, isso é você ser sincero, com a sua humanidade, mas eu não posso deixar, que isso, que a aflição me controle, fé, não é ausência de medo, fé, não é ausência de aflição, fé, decidir, que eu vou viver, pela palavra, ainda que eu esteja sentindo, algo na minha pele, eu vou me posicionar em fé, e dizer, eu continuo crendo, eu continuo crendo, eu vou continuar declarando, isso, meu Deus, eu crie, ainda que tenha dito, estou muito aflito, em pano que eu disse, ninguém merece confiança, gente, quem já teve essa vontade, de dizer isso, não confie em ninguém, nunca mais, vou confiar em ninguém, nunca mais, vou falar com ninguém, não vou ter amigo, pronto, acabou, não quero ser amigo de ninguém, vou ser amigo do meu cachorro, não tem gente que falar isso, isso, cansei de gente, agora vou ser só amigo de cachorro, né, hoje o nosso gato estranhou a gente, eu e ela, eu orei, falei, está repreendido esse gato, não está sozinho não, gato de quatro meses de vida, querendo me morder, vindo para cima de mim, eu vou fazer uma corrente de libertação com ele ali, expulsar, ninguém merece confiança, mas aí, olha só, no verso 12, Davi fala assim, olhando tudo isso que eu vivi na minha vida, como eu posso retribuir ao Senhor, por todos os benefícios, que ele tem feito a mim, né, em outras versões vai dizer, o que darei ao Senhor, por todo o bem, que ele tem feito a mim, você não paga o teu livramento, você não paga a tua cura, você não paga, para o teu marido ser liberto do vício, ou teu filho das drogas, você não consegue pagar, não há dinheiro que pague, a restauração de uma casa, de um casamento, não paga, a tua salvação, por mais que você, não tem jejum que pague, não tem corrente que pague, não tem oração que pague, não tem campanha que pague, ele pagou o preço, ele te salvou, pela graça, mas não quer dizer, que foi de graça, ei, não confunda, que você recebeu a graça, que para você não custou nada, que ela foi de graça, a graça custou para alguém, quando você recebe um presente, alguém pagou por ele, você só recebeu a salvação, porque alguém pagou o preço no seu lugar, Davi entendia isso, ele falava, o que darei ao Senhor, eu posso levantar o cálice, da salvação, sabe, eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou falar para todo mundo ouvir, o que Ele fez na minha vida, mas aí no verso, no verso 14, Ele diz, eu cumprirei, para com o Senhor, os meus votos, na congregação, isso é, eu vou ter uma atitude, eu vou manifestar a minha honra, com um gesto, na casa de Deus, na frente de todo mundo, querido, o cumprir os votos, o que Ele está falando, eu vou ser liberal, na minha oferta, aí o amém é fraco, aí o amém diminui, Ele fala, eu vou cumprir com os meus votos, o ser dizimista, e ser um ofertante, é um voto nosso com Deus, então eu vou cumprir, para com os meus votos, na congregação, Ele ainda vai falar, diante de todo o povo, o que darei ao Senhor, o que nós podemos dar ao Senhor, queridos, essa é a hora, onde você tem a oportunidade, de pegar a sua melhor oferta, não é o seu dinheiro, porque, tem gente que dá dinheiro, e não dá oferta, oferta, ela tem que custar, alguma coisa, só é oferta, quando você sente, sair de você, quero convidar você, dar uma oferta, de desafio, nessa noite, uma oferta, de adorador, nessa noite, lembra, da eira de Araúna, quando Davi, vai lá, perguntar, quanto valia a terra, aí o dono da eira, falou, não rei, eu dou para o Senhor, você é um rei, todo mundo quer fazer média, com quem tem dinheiro, com quem é rico, com quem é importante, não, eu te dou, ele fala, você pode me dar qualquer coisa, mas isso aqui, é para o meu Deus, e eu não quero oferecer, para o Senhor, aquilo que não me custe nada, eu quero pagar, o valor da terra, porque é para o meu Senhor, se você entende, essa palavra, e é comprometido, com o reino de Deus, nessa hora, você vai pegar o envelope, os irmãos vão distribuir o envelope, tem as máquinas, de cartão, de débito, ou de crédito, se você ainda não entregou, o seu dízimo, esse mês, faça esse mês, novembro, foi um mês difícil para nós, eu posso abrir para você, novembro, foi um mês difícil financeiro, para a igreja, mas eu creio que Deus, está mudando a nossa chave, Deus vai nos levar, para um outro nível, então nessa hora, pegue, pegue o envelope, e faça a prova com o Senhor, se você quer usar a máquina, faça um sinal, um sinal, com a mão, um irmão vai até você, tá, você vai sair, quando você estiver pronto, você vai vir pelos corredores, do meio, volte pelos corredores, da lateral, da lateral, por favor, para não atrapalhar o fluxo aqui, então, enquanto o Dead, estiver cantando uma canção, você vai sair do seu lugar, e trazer a sua oferta, até o altar, se você quer fazer, transferência bancária, nós temos, acho que aqui, o número da conta, por favor, pode colocar aqui, por favor, você pode fazer, pelo seu aplicativo, você que nos assiste, pela internet também, seja um colaborador, dessa obra, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus, vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor, e sacrifício, que eu quero, minha vida, a te entregar, como oferta, vive em teu andar, pois, pra te adorar, foi, que eu nasci, cumpri em mim, o teu querer, faça, faça o que está, em teu coração, e que a cada dia, eu queira mais e mais, estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia, eu queira mais e mais, estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor, pois, pra te adorar, pois, pra te adorar, cumpri em mim, o teu querer, faça o que está, em teu coração, e que a cada dia, eu queira mais e mais, estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, sem, Senhor, sem, Glória a Deus Vamos colocar de pé, queridos Aleluia Ensina as suas mãos pra cá, vamos orar Consagrando essas ofertas ao Senhor Pai, em nome de Jesus Nós te damos graça, Senhor Por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós Te damos graças, Pai Pela sua bondade, pela sua misericórdia Pela tua graça ao nosso favor Pela tua graça com a nossa família, com a nossa vida Pai, nós te agradecemos por essas ofertas, Senhor E nós abençoamos, Pai Essas ofertas que vão ser administradas pelos teus filhos Que essas ofertas venham ser usadas, Senhor Como sempre tem sido Para a honra e glória do teu nome Pai, assim será Assim continuará sendo Porque tudo que nós fazemos É para glorificar o teu nome Nós abençoamos a tua igreja Abençoamos o teu povo Que trouxe as ofertas E os dízimos ao teu altar E nós declaramos, Pai Que tudo que temos Tudo que somos Veio do Senhor E nós declaramos Que tu és o nosso Deus Pai, assim como disse Davi Tudo que eu tenho Foi o Senhor que me deu E por isso nós te damos graça Em nome de Jesus Amém Se você crê aplauda ao Senhor Glória a Deus Não é tarde Para se sonhar O céu ainda é azul A esperança É só olhar no olhar De uma criança No sorriso No sorriso de uma mãe Que deu a luz Não é tarde Para se sonhar O céu ainda é azul A esperança É só olhar no olhar De uma criança No sorriso De uma mãe Que deu a luz Ouvirei os testemunhos De bravos homens Que vencerão Ouvirei dos cegos Que ainda esperam a visão Ouvirei canções Ouvirei canções Que marcam Toda uma geração Não é tarde Para sonhar Não, não Minha força Vem de um Deus Que faz milagres Minha fé Minha fé Está além Do impossível Minha esperança Viva está Meu coração Não quer parar Pois nunca é tarde Para sonhar Sempre há Sempre há Sempre há Uma esperança Para aqueles Que esperam Firmes Nas promessas Do Senhor E crer no impossível Acho que o que houver Eu sonharei Seus lindos sonhos Vivei Não desistirei Minha força Só vem de um Deus Que faz milagres Minha fé Está além Do impossível Minha esperança Viva está Meu coração Não quer parar Pois nunca é tarde Não é tarde Não é tarde Para si Sonhar 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 Resolving Resolve aqui Resolving Que isso Danilo Ficamos esperando o Maestre Na última nota Felicei Ah senhor, porque o senhor não me deu uma voz assim A inveja A inveja do pastor gente Cobre o ded, meu Deus Eu oro tanto senhor Mas o senhor Tem gente que você fala Por que tanto ali senhor E nada aqui Igual o saxofone Eu falo sempre com o ded Com o ded, com o Danilo Que eu tenho inveja santa de quem toca saxofone Porque o saxofone parece que a pessoa Está colocando a alma ali Sabe, é um negócio que Amém Né Cada um no seu quadrado Nós estamos melhorando as coisas aqui Graças a Deus, se você Puder perceber Nós reforçamos a segurança ao redor Aqui do nosso polo Hoje tem uma viatura rondando de uma empresa de segurança Que nós estamos em parceria Não que estivesse acontecendo nada Mas a gente tem que melhorar Fazer a nossa parte, amém Isso é para você saber Que tem participação da igreja nisso De investir nessa nossa Nesse todo nosso perímetro aqui Em segurança também Para você ter tranquilidade Calma Amém queridos Glória a Deus por isso Você pode abrir sua Bíblia comigo Em Hebreus capítulo 11 A partir do verso 8 É um texto bem conhecido Mas a Bíblia Você pode ler o mesmo versículo Cem vezes Cem vezes Você vai ter Algo novo Para falar Sobre isso Hebreus capítulo 11 É o capítulo conhecido como A galeria da fé Onde ele vai falar que várias pessoas Onde várias pessoas Andaram pela fé Ele começa já dizendo Que a fé é a certeza Daquilo que esperamos E a prova das coisas Que não Vemos Fé Não é sentimento Fé É certeza Eu vou repetir isso Eu já disse várias vezes Mas tem pessoas que esquecem Fé Não é sentimento Fé É caminhar debaixo De uma Certeza Ainda que os meus olhos Carnais Não estejam contemplando Mas pela fé Eu enxergo Pela fé Eu caminho Pela fé Eu ando Pela fé Eu me levanto Pela fé Eu ajo Então no capítulo 11 Você vai ver onde Cita O nome de vários personagens Que andaram E agiram Pela fé E nós vamos ler Agora a partir do verso 8 Que vai dizer O seguinte Pela fé a Abraão Quando chamado Obedeceu e dirigiu-se A um lugar Que mais tarde Receberia como herança Embora não soubesse Para onde Estava indo Interessante isso Abraão recebe um chamado E Deus não disse Para onde O levaria Algumas pessoas Elas querem que Deus Dê tudo para elas Mastigado Para poder agir Não queridos Isso não é fé Fé é ouvir um chamado Quando Deus fala Vai Anda Para onde Não Começa a andar Foi assim que Abraão fez Ele recebe um chamado Ele não sabia Para onde Estava indo E pela fé Peregrinou na terra Prometida Como se estivesse Em terra Estranha Viveu em tendas Bem como Isaac e Jacó Co-herdeiros Da mesma promessa Pois ele esperava Pois ele esperava A cidade que tem Alicerces Cujo Arquiteto E edificador É Deus Pela fé Abraão E também A própria Sara Apesar de estéreo E avançada Em idade Recebeu Poder Para gerar Um filho Porque Considerou Fiel Aquele Que lhe havia Feito A promessa Coisa linda Ela Recebeu Poder Para gerar Um filho O poder Que você precisa Deus tem Para te dar Independente Do teu estado Físico Independente Da tua Condição Deus não está Limitado A nada Ela recebeu O poder Para gerar Um filho Porque ela Considerou Fiel Aquele Que fez A promessa Quantos Aqui Consideram Que Deus É um Deus Fiel Você Considera Que Deus É um Deus Fiel Ou Será Que há Dúvida No teu Coração Deus Não trabalha Na dúvida Amém Queridos Então E Assim Daquele Homem Já Sem Vitalidade Originaram-se Descendentes Tão Numerosos Como as Estrelas Do céu E tão Incontáveis Como a Areia Da Praia Do mar Todos Estes Viveram Pela Fé E olha Que interessante Isso E morreram Sem receber O que Tinha Sido Prometido Viram No de Longe De longe De longe O saudaram Reconhecendo Que eram Estrangeiros E peregrinos Na terra Os que Assim Falam Mostram Que estão Buscando Uma pátria Se estivessem Pensando Naquela De onde Saíram Teriam Oportunidade De voltar Em vez Disso Esperavam Eles Uma Pátria Melhor Isto É A Pátria Celestial Por Essa Razão Deus Não Sem Vergonha De ser Chamado O Deus Deles E Lhes Preparou Uma Cidade Amém Por Essa Razão Deus Não Sem Vergonha De ser Chamado O Deus Deles E Lhes Preparou Uma Cidade Pai A tua Palavra Foi Lida Deus Os Louvores Foram Cantados Deus As Ofertas Foram Entregues Mas O que Nos Faz Caminhar O que Nos Produz Vida O que Nos Faz Acrescentar A Nossa Fé É O Ouvir A Tua Palavra Porque A Fé Vem Pelo Ouvir E O Ouvir A Palavra De Deus Pai Que Teu Espírito Santo Continue Falando Conosco Nessa Noite Que Toda Barreira Caia Por Terra Que Toda Distração Toda Perturbação Na Mente Todo Problema Toda Seta Nós Repreendemos Nós Estamos Blindados Pela Tua Presença Nesse Lugar Ó Deus Manifesta Te No Nosso Meio Em Nome De Jesus Amém Eu Estava Lendo Um Pouco Sobre A História De Como México Foi Conquistado E Na História Fala Sobre Um Homem Chamado Hernani Hernan Cortez Ele Nasceu Em 1495 E Ele Quando Tinha 19 Anos De Dade Ele Viajou Para Uma Cidade Onde Ele Conquistou Cuba A Primeira Conquista Dele Com 19 Anos De Dade Foi Cuba Junto Com Diego Velazquez Eles Conquistaram Cuba E Se Estabeleceram Lá Até 1518 Quando Vazquez Deu Uma Outra Missão Para Ele Vazquez Chegou Para Ele E Fala Agora Eu Quero Que Você Parta Para Uma Outra Conquista Essa Será Mais Desafiadora Essa Vai Ser Não Vai Ser Fácil Então Mas Você É O Homem Para Ir Nessa Missão Então Você Estou Separando 700 Homens Para Ir Com Você Nessa Missão Então Assim Hernán Cortez Ele Desembarcou No México Na Praia No México Com 700 Homens Ele Sabia Que Seria Difícil Mas Ao Mesmo Tempo Ele Não Sabia O Certo O Que Ele Iria Encontrar Ali Naquele Lugar Ele Não Sabia Se Iria Ter Que Lutar Com Incas Com Incas Ele Não Saberia Que Tipo De Feras De Animais Ele Iria Encontrar Que Tipo De Degetação Eles Iriam Enfrentar E Só Que Ele Partiu Determinado Para Conquistar Aquela Terra Ele Falou Estamos Partindo Para Uma Missão Donde Nós Não Iremos Desistir Estamos Partindo Para Uma Missão Onde É Ou Vencer Ou Vencer A Gente Vai Com Tudo Nós Vamos Com Toda Nossa Alma Com Todo Nosso Empenho Partir Para Essa Missão E Ele Sabia Ele Faz Algo Interessante Ele Faz Algo Meio Insano Aos Nossos Olhos Ele Faz Algo Meio Doido Quando Esses Homens Desembarcam Quando Os Soldados Dele As Pessoas De Confiança Dele Os 700 Homens Descem Com Ele Na Praia Ele Chega Pra Um Homem Pra Um Grupo E Fala Assim Taca Fogo Nos Navios Quem Já leu Essa História Aqui Alguém Já tinha Ouvido Falar Disso Alguém Você Pode Pesquisar Na Internet Até Às Vezes Tem Uma Dúvida Entre O Hernan E Um Outro Homem Que Fizeram Mas Aconteceu Isso Eles Estavam Juntos E Ele Dá Uma Ordem Para Que 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 Masem Os Navios Que Eles Chegaram Sabe Pra Que Ninguém Aqui Vai Ficar Tentado A Voltar Ninguém Aqui Vai Ficar Tentado A Voltar Ele Colocou Na Sua Mente Eu Vou Conquistar Essa Terra Ou Eu Vou Morrer Tentando Mas Eu Não Vou Voltar Atrás Eu Saí Pra Uma Missão E Eu Vou Cumprir Essa Missão Eu Entrei No Ministério E Eu Vou Cumprir Esse Ministério Eu Aceitei Um Chamado E Eu Vou Cumprir Esse Chamado Ninguém Disse Que Seria Fácil Ninguém Disse Que Seria Tranquilo Eu Saberia Que Haveriam Dias Terríveis Eu Saberia Que Haveriam Pegadinhas Eu Saberia Que Haveria Gente Contrária Mas Uma Coisa Eu Faço Eu Queimei Os Navios Deus Está Te Fazendo Um Convite Hoje Para Você Queimar Os Navios Você Que Está Oscilando Continuo Ou Paro Vou Ou Volto Entro Ou Saio Faço Ou Não Faço Sabe Esse Comandante Esse Guerreiro Ele Decidiu Falou Eu Vou Queimar Tudo Aquilo Que Possa Me Tentar Ou Tentar Os Meus Homens A Voltar Atrás Nós Somos Conquistadores Tem Algum Conquistador Aqui A Bíblia Quando Vai Dizer Que Nós Somos Mais Do Que Vencedores Essa Palavra Vencedores No Original É Mais Do Que Conquistadores Abraão Obedeceu Ao Senhor Quando Tinha 75 Anos De Dade Ele Sai Da Sua Terra Ele Sai Da Sua Parentela Ele Sai Veja Bem Abraão Não Precisava De Grana Abraão Era Um Cara Abastado Abraão Era Rico Mas Quando Deus Pegou Na Única Coisa Que O Dinheiro Não Podia Fazer Ele Falou Esse Deus É Diferente Sonho Dele Era Ser Pai Nunca Nenhum Outro Deus Ou Outra Pessoa Tinha Falado Com Ele No Ponto Fraco Dele Deus Não Prometeu Riqueza Até Prometeu Depois Vou Fazer Você Grande Mas Abraão Já Era Rico Essas Coisas Não Mexiam Muito Com Abraão Porque Ele Já Tinha Posses Mas Quando Deus Tocou Naquilo Que O Dinheiro Não Podia Comprar Naquilo Que Influência Não Podia Realizar Naquilo Que Status Não Podia Fazer Deus Tava Falando Eu Sou Único Que Posso Fazer Você Multiplicar A Tua Descendência Talvez Você Entrou Aqui Hoje E Deus Está Pegando Justamente No Teu Ponto Fraco Você Tem Um monte De Coisa Que Muita gente Quer Ter Mas Te Falta Uma Coisa Você Entrou Aqui E Você Está Com Um monte De Opções Se Não der Certo Isso Vou Fazer Aquilo Se Não Der Certo Aquilo Vou Fazer Aquilo Outro Se Não Der Certo Aquilo Outro Eu Vou Tentar Outra Coisa Sabe O que Você Precisa Fazer Queimar Os seus Navios Já Estou Com Plano B Para se Esse Casamento Não Dê Certo Já Estou Com Plano B Para se Esse Negócio Não Dê Certo Tem Dois meses Que Abril Você Já Quer Estar Bombando Enquanto Você Tiver Navio Na Tua Praia Tu Vai Querer Entrar Lá Para Se Esconder Jonas Escondeu Num Navio Navio É Lugar De Esconderijo Navio É Lugar De Gente Que Não Quer Assumir Compromisso Aí Vai Para O Fundo Navio Para Dormir Navio É Lugar Que Eles Transportavam Prisioneiro Aí Deus Vai Destrói Navio Para Libertar Um Missionário Lembra De Paulo Estava Preso Num Navio E Deus Chega Falou Paulo Fica Tranquilo Que Ninguém Vai Morrer Só O Barco Vai Ser Destruído Meu Deus Você Não Entendeu Será Que Deus Não Está Fica Tranquilo Ninguém Vai Morrer Mas O Barco Vai Ser Destruído Tem Pessoas Aqui Hoje Que Precisam Amar Os Seus Navios Alegria Descanso Plenitude Só Existe Na Vontade De Deus Meu Deus Do Céu Muitas Pessoas Talvez Estão Enfrentando Lutas Na Sua Vida Talvez Você Até Desembarcou Na Terra Que Deus Te Prometeu Mas Está Enfrentando Muita Resistência Está Enfrentando Luta Você Sonhou Com Ministério Você Sonhou Com Casamento Você Sonhou Com A sua Carreira E foi Justamente Você Se Formar Você Começar Algo E as Lutas Começaram Isso Tem Sugado A tua Força Era Para Você Estar Deitado Numa Rede Desfrutando Da sua Herança Mas Mas Você Está Tendo Que Lutar E as vezes Você Fala Era Melhor Não Ter Entrado Nisso Era Melhor Não Ter Começado Nisso Era Melhor Lá Atrás Abandona Esquece Queime Esse Navio Do teu Passado Estou Seguindo A Jesus Cristo Quem Lembra Disso Desse Caminho Estou Seguindo A Jesus Cristo Atrás Não Volto Não Volto Não Atrás Do Mundo Jesus Na Frente Jesus É Sempre Presente Onipotente Traz O Mundo Jesus Na Frente Atrás Não Volto Não Volto Não Ah Pastor Já Orei Para Minha Família Se Converter Eles Se Converter Mas Parece que Está Todo mundo Se Desviando De Novo Acho Que Eu Vou Desistir Disso Ah Pastor Achei Que Meu Casamento Estava Entrando No Jeito Mas Parece Que A Coisa Está Piorando E A Hora Que Estou Orando É Pastor Acho Que Eu Vou Tentar Outra Coisa Acho Que Esse Negócio Não Deu Certo Para Minha Vida Eu Ganhei Meu marido Ganhei Minha Esposa Ganhei Meu irmão Mas Parece Que Eles Estão Ficando Fracos Na Fé Eu Clamei Para Ter Uma Unção Maior Mas Parece Que Estou Sendo Enfraquecido Na Minha Fé Parece Que Estou Menos Ungido Agora Do Que Antes Para De Ficar Olhando Para o Navio Que Está Na Sua Praia Taca Fogo Nele Olhando Para o Navio Você Fica Em Dúvida Olhando Para o Navio Você Lembra Que Lá Dentro O Conforto É Maior Mas É Covardia É Hora De Queimar Seus Navios Eu Quero Que Você Entenda Algo A Noite É Mais Escura Pouco Antes Do Amanhecer Antes De Melhorar Piora Um Pouquinho Antes Do Sol Brilhar Escurece Mais Um Pouquinho E Aí Tem Gente Que Quando Está Virando A Chave Do Dia Terminando A Madrugada Para Clarear O Sol Ele Entra No Barco E Foge Você Desistiu A Trinta Minutos Você Desistiu A Uma Hora Você Desistiu A Um Dia Da Mudança Você Desistiu A Quinze Segundos Você Desistiu Quase Você Ficou No Quase Meu Deus Do Céu Sabe Eu Quero Que Você Entenda Que A Batalha Se Torna Mais Intensa Perto Da Vitória A Batalha Se Torna Mais Intensa Perto Da Vitória Sabe Agora Você Precisa Ficar Com Deus Você Não Pode Desistir Dele Você Você Não Pode Abrir Mão Dele Sabe Deus Está Te Preparando Para Herdar Uma Terra Deus Está Te Preparando Para Colocar Algo Na Tua Mão Não Abra Mão Disso Você Vê Que Aqui Em Abraão Você Vai Ver No Versículo 14 Os Que Assim Falam Mostra Que Estão Buscando Uma Pátria Se Estivessem Pensando Naquela De Onde Saíram Teriam Oportunidade De Voltar Abraão Quando Decidiu Ir Para Almerança Ele Estava Focado Só Que Ele Andou Tão Perto De Deus Que Daqui A Pouco A Terra Passou A Ser Um Detalhe Porque Ele Queria A Presença Mas Ele Não Ficou Tentado A Voltar Não Vou Ficar Olhando Para Onde Ele Me Tidou Porque Se Ficar Pensando Da Da mansão Que Eu Morava Dos Bens Da Minha Família Eu Ia Ter Esse Conforto Todo Mas Eu Não Ia Ter Essa Intimidade Que Eu Tenho Com Deus Que Vale Mais Do Que Qualquer Ouro Vale Mais Do Que Qualquer Reconhecimento Humano Vale Mais Do Que Qualquer Outra Coisa Então Eu Não Vou Olhar Para Trás Queimo Seus Navios Queimo Seus Navios Sabe Você Já parou Para Pensar Que Se O Inimigo Está Lutando Investindo Pesado Contra Tua Vida É Porque Você Está Perto De Viver Algo Grande Em Deus Meu Irmão Se Tem Alguém Alguém Aqui Nessa Noite Que Está Sendo Resistido Eu Quero Convidar Você Dar O Seu Glória A Deus Mais Alto Que Você Puder Se Tem Alguém Aqui Sendo Caluniado Eu Quero Convidar Você Dar Glória A Deus Sabe Que Estão Falando De Você Fazendo Fofoca Com Teu Nome Intriga Semeando Contenda Eu Quero Que Você Dê O Teu Glória A Deus Mais Alto Que Puder Glória Deus É Sinal Que Eu Estou No Caminho Certo Ei Consegue Enxergar A Fumaça Consegue Enxergar O Fogo Que Que É Isso Esse Não É O Fogo Do Espírito Santo Não É O Fogo Do Meu Navio Queimando Eu Cheguei Até Aqui Com Navio Mas Esse Vai Ser Queimado Se Deus Me Quiser Levar Para Outro Lugar Ele Vai Arrumar Um Outro Jeito De Eu Sair Daqui Mas Enquanto Eu Não Tomar Posse Dessa Terra Eu Não Saio Eu Não Saio Eu Me Recuso A Sair Eu Me Recuso A Sair Eu Não Vou Me Mover Daqui Enquanto Minha Família Não Estiver Transformada Enquanto Meu Marido Não Estiver Nesse Altar Eu Não Vou Me Mover Daqui Já Queimei Meu Barco Já Queimei Meu Bote Já Queimei Meu Navio Inclusive Meu Colete Salva Vida Porque Nessa Parada Nem Boiar Eu Quero Queima Tudo É outra Situação Eu Pensei Nisso Mas Ele Boiou Para Chegar Onde No Barco Não Para Chegar Na Praia A Questão É Chegar Na Terra Terra É Herança Terra É Herança Terra Deus Destruiu O Barco Perto Da Ilha E Disse Agora É o seguinte Quem Sabe Nadar Nada Quem Não Sabe Pegue Um Pedal De Pau Chegue Na Terra Mas O barco Vai ser Destruído Enquanto Você Não Queimar Esse barco Tu Vai Só Ficar Perdendo Porque Sustentar Barco Parado Dá Despesa Sustentar Barco Parado Pinta Ali Ajeita Ali Conserta Aquilo Ali Roubando O Teu Tempo Que Era Para Você Estar Usando Para Investir Na Conquista Da Terra Não Desperdice O Seu Tempo Com O Barco Na Praia Meu Deus Quem Está Entendendo Entende Você Está Sendo Tentado A Voltar Para Uma Vida De Facilidade Está Sendo Voltado Tentado A Voltar Para Uma Vida De Conformismo É Não Tem Mais jeito Não Eu Vou Me Conformar Com Essa situação Enquanto A Bíblia Vai Dizer Não Vos Conformeis Já parou Que a Gente Faz As Coisas Contrário Do Que A Bíblia Fala Gente Não Fale De Seu Irmão O que mais Tem Na igreja Fofoca Não Vos Conformeis Aí Tem Um De Gente Conformado Olhando Essa Mensagem E Voltando Vai Sair Daqui Vai Voltar Para O Barco Se creres Verá Glória de Deus Não Para mim Não Queria Ter A Fé Que Fulano Tem Não Você Tem Que Ter A Sua Fé A Sua Fé Não Fique Tentado A Voltar Sabe Você Precisa E existem O que Que eu faço Pastor Como é Que eu faço Para Queimar Esses Navios Hoje Primeiro Tire Da tua Mente Esse Pensamento De Retroceder Mude A sua Maneira Change Your Mind Olha Eu rasgando O Inglês Eu falei Que um Dia Eu vou Pregar Em Inglês Vocês Não Estão Acreditando Nen Mude A Sua Mente Ei Mude A Sua Mente Cutuca A pessoa Do seu Lado Fala Mude A Sua Mente Lembrei De uma Frase De um Filme Retroceder Nunca Render Se Jamais É Muito Antiga De onde É Isso Alguém Sabe Sabe Rafa De onde É Isso Sabe Jean Claude Vandana Quem é Jean Claude Vandana Eu não conheço Nunca vi um filme dele Bom Mas Não Eu nem sei Quem fez O robocop Só sei Que não Foi Jean Claude Vandana Mude A sua Mente Remova Tire Da sua Vida Qualquer Oportunidade Que você Possa Ter De voltar Joga Aquela Proposta Fora Apaga Aquele Contato No Seu Whatsapp Reveja Sua agenda De contatos Vai fazer Hoje Deleta E bloqueia Botões Que Deus Criou De deletar E de bloquear Não tenha Mas bloqueia Na cara De pau Bloque Está me tirando Do foco Bloque Está me fazendo Voltar para o navio Bloque Ai 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 Adoro Bloque Se você Se ama Bloqueia É Quem ama Bloqueia Gostei Quem ama Bloqueia Eu me amo Eu tenho Uma visão Eu tenho Um chamado Então eu vou Bloquear Tudo aquilo Que vai me impedir De cumprir Esse chamado Que vai me Tem pessoas Que não são Saudáveis Para estar Do seu lado Acredita No que teu Pastor está Falando Eu sei Do que eu Estou Dizendo Se tu anda Com urubu Tu vai comer Carniça Acredita Em mim Você está Enrolado Porque está Andando com Gente Que você Não devia Estar Andando Ah mas Tem que ganhar Ele para Jesus Querido Já tentou Até hoje Viu Que a pessoa Não quer Bloqueia Aí tu está Indo Nas festinhas Que ele Dá Nas rodinhas Que ele Faz Nos esqueminhas Que ele Arruma Aí você Está se Enrolando Esses são Os navios Que roubam O teu Tempo Deus até Te levou Para uma Terra Boa Mas tu Continua Flertando Com o navio Rasga A proposta Que tu sabe Que não Que ia Acabar Contigo Apaga As mensagens Não Fique Voltando Nelas Apague Se for Possível Mude O seu Número Vai Na sua Caixa De e-mail Vai No seu Facebook Os amiguinhos Do trabalho Que veem Você Uma pessoa Como Igual a eles Outra qualquer Isso tem Que mudar Opa A partir De hoje Mudou A parada Não conta Mais comigo Nisso Virou careta Virei o que você quiser Mas eu queimei Um navio Deixa de chamar de careta Sabe Você apenas precisa Permanecer focado Essa terra É minha A minha família É minha Aquilo que Deus me prometeu Eu vou crer até o final E eu vou Adorar a ele Eu vou me entregar Para ele Eu não vou perder O meu foco Essa terra É minha Há uma herança Me esperando Há uma herança Me esperando E eu vou Tomar posse Dessa herança Sabe Eu sei que as vezes As coisas parecem Que estão caindo aos pedaços Parece que você vai morrer Tem dias que você sente Que eu não passo de hoje Sabe Mas eu quero prometer a você Você está se preparando Para ser Tomado Pelo Espírito de Deus Como nunca antes Você vai começar a sentir Um ânimo Uma força Que você nunca experimentou antes Você só precisa Continuar Focado Tem uma história De um outro cara Você conhece o cara Que rompeu a barreira do som? O nome dele é Chuck Eager Foi o primeiro homem A quebrar a barreira do som Em uma aeronave Colocaram ele Numa cápsula Numa aeronave Assim Num tubo E falaram Ele tinha coragem Para aquilo Ele falou Eu aceito o desafio Aceito o desafio Ele entrou naquela cápsula E ele começa a acelerar Acelerar E acelerar No meio Ele contando depois Dele Dando ali o máximo Aquela cápsula Começou tudo a bater Tremer Ele falou Eu posso voltar agora Eu acho que eu vou desistir Mas se eu desistir agora Eu vou ter Eu vou me sentir vencido Se eu morrer Morri Mas eu vou até o final E daqui a pouco Ele ultrapassa A barreira do som Ele tinha o poder Para desacelerar Ele tinha o poder Para falar Esse negócio é loucura Eu vou parar daqui Você só precisa acelerar Um pouco mais Você só precisa Crer um pouco mais Você só precisa Se manter um pouco mais Poucos vivem O sobrenatural Porque poucos Aceleram Porque poucos Empurram os controles Para viver Coisas que pessoas Nunca viveram antes Por que os milagres Por que os milagres Se tornam cada vez Mais escassos Porque poucos São os que creem Poucos são ousados Na fé Muitas pessoas Muitas pessoas Se acomodam No navio Da dúvida No navio Da incredulidade Sabe As vezes você está perto Ele estava Perto Ele estava Tentado a desistir As vezes nós desistimos Perto da chegada Sabe Eu quero te falar algo Não volte agora Não pare agora Não desista Agora Ah pastor Eu estava Dois anos sem fumar A semana passada Eu caí Levanta e anda Continua Isso não vai definir você Pastor estava Três anos sem beber Semana passada Fui na festa Os amigos E tal De repente me serviram Um copo E eu Acabou que eu entornei Duas garrafas Mas eu estou arrependido Ei Levanta E anda Não desista Agora Não desista Agora Pastor Semana passada Eu estava cheia de fé Com a minha família Com a minha Mas de repente Me bateu um desânimo Eu Puxa vida Eu estava orando Pelo meu marido Orando pela minha esposa E estava A gente estava Vendo um momento De paz Tranquilo Mas ontem Em casa A noite A gente teve Uma discussão Parece que tudo Desabou Ei Não desista Agora Você já caminhou Uma milha Você já atravessou Um mar Você chegou Numa terra Agora é questão De tempo Para que isso Se organize Se organize Mas não Desista Agora Queime O navio Meu Deus Eu sinto Deus Falando aqui Nessa noite Eu não sei você Essa palavra É para todos nós Aqui hoje Essa palavra É para mim Eu prego Para mim Já teve dias De eu falar Senhor Será que eu fiz A coisa certa Era tão mais fácil Estar dentro de um estúdio Fazendo hits Mas é quando eu olho Para vocês E quando eu penso Na igreja E quando eu lembro Do chamado O coração se enche De alegria E eu olho Para a praia Eu vejo Que não tem mais navio Lá Ei Eu literalmente Não tenho mais navio Por que? Eu não tenho mais estúdio O seu navio Pode ser algo Uma empresa Ou alguma coisa Que você estava comprando B Cumprindo algo aqui Deus te direcionou Para cá Mas você deixou Algozinho ali Eu literalmente Graças a Deus E a minha mulher Que teve coragem De ir lá E falar Quebra tudo Arranca tudo Porque eu estava com medo Homens demoram mais Ai de mim Se não fosse a minha mulher Porque quando eu pensei Assim É amor Eu acho melhor Fechar mesmo Ela já estava com tudo Desmontando Quebrou Ela só explorou Eu dar um Ok Um sinal de É Eu acho melhor Já feito E o estúdio Acabou Fechei Arrancamos tudo Rafa Partiu por esse processo Pastor Léo Arrancamos tudo Pronto Cadê o estúdio Está tudo desmontado Está tudo desmontado Já devolvemos a sala Já não sei o que Queimou o navio Traumatizeu o marido Confesso que as vezes Dá saudade do navio Não tem nem como olhar Não tem mais navio Mas nos meus momentos De De mim Comigo Eu olho e falo Que saudade Daqueles controles Deus fala Você está com saudade De um controle Eu tenho uma terra Para você Queime Seus navios Sabe Você está à beira De uma experiência Que te levará A um lugar mais alto Creia nisso Sabe Não pare Agora Sabe As vezes parece Que todas as forças Do inferno Estão conspirando Contra você Para destruir você Mas não volte agora A vitória Está sempre à sua frente A vitória Está sempre À sua frente Eu não estou dizendo Que a batalha Vai ser fácil Eu não estou dizendo Que não vão haver desafios Vai ter desafio Vai ter noites Que você vai chorar muito Vai ter dias Que você vai gritar Meu Deus Mas há uma vitória Te aguardando A vitória foi prometida E fiel é aquele Que prometeu Ele não dorme Ele não desiste Ele te guarda Ele te protege Ele te consola Ele te conforta Ele te alimenta Ele te dá colo Ele enxuga As tuas lágrimas Meu Deus Paulo vai dizer Segunda Coríntios 4, 8, 9 Estamos perturbados Por todos os lados Mas não angustiados Estamos perplexos Mas não desanimados Perseguidos Mas não abandonados Abatidos Mas não destruídos Diga comigo assim Diabo Eu posso estar cansado Mas eu estou vivo 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 E pode dizer de novo Diabo 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 Eu Eu Não vou Não vou Desistir Desistir Do que Deus Me prometeu Diga Eu continuo Eu continuo Crendo Da mesma maneira Aleluia Você pode estar tremendo Mas você não vai ser destruído Você pode estar cansado Mas você não vai ser destruído Estamos entrando numa nova fase De unção Numa nova estação do reino Numa nova Numa 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 nível De unção Do sobrenatural Do agir de Deus De ver Deus se manifestar Como nunca antes Porque não há plano B Para nós Diga comigo Não há plano B Não há plano B Não se assuste Com o tremor Apenas empurre o controle Não se assuste Com o tremor Empurra o controle Você vai viver Algo sobrenatural Vai viver sobrenatural Não Você já chegou até aqui Quantas coisas Você já enfrentou Anderson Ponte Você pode vir aqui Preparar uma música Eu não sei qual Mas Deus mandou Eu te chamar Para cantar no final Da mensagem Deus vai te fazer Deus vai fazer algo Então vem cá Por favor Prepara algo aqui Prepara algo aqui Deixa eu te falar aqui A mensagem não terminou Ainda não Tem coisa para dividir Com você ainda Um dos nossos maiores Problemas como cristãos É que nós caminhamos Pelo que sentimos Não pelo que nós cremos E porque muita gente Anda guiada Por sentimentos É que elas estão Fracassando Por isso que eu falei No começo Falando sobre Davi Não deixe que os teus Sentimentos controlem você Eu quero que você Entenda o seguinte Presta atenção aqui em mim Eu tenho uma coisa Para falar para você Você não vai sentir vontade Sempre De viver para Deus Você não vai ter vontade Todo dia de vir para a igreja Você não vai ter vontade Todo dia de orar Você não vai ter vontade Todo dia De ler a palavra Você não vai ter vontade Vontade todo dia De, sabe De falar com alguém Mas deixa eu te falar Você não anda Pelo que você sente Não é se eu tenho Tem gente que eu acho engraçado Não fui porque Eu não estava com vontade Você é guiado agora Pela tua vontade? Não fui na igreja Pastor Porque meu filho Não estava com vontade É teu filho que manda em você? A gente vive em uma geração Onde filhos Decidem a vida dos pais É o filho que vai escolher Qual a igreja Que o pai vai frequentar Menino de 10 anos De 9 anos Dizendo para o pai Onde é que está bom Onde é que não está Que parada é essa gente? Que mundo é esse? Não tem pai mais não? Tem mãe mais não? Que vai dizer Olha só Do meu jeito Você se arruma Ou você vai por bem Ou a gente vai para o seu funeral Não é? Essa é uma coisa bem democrática Você tem duas opções Ou você vai dando glória a Deus Ou você vai chorando Carregado Descabelado De pijama Com nariz escorrendo Mas você vai Ainda vai sentar na primeira cadeira Eu já ouvi de pai Porque meu filho Não sei o que Meu filho A gente vive num tempo Vive num tempo Onde pai não está se posicionando Esse é o tempo de hoje Tá? Não estava com vontade De ir à igreja Não ando por vontade Não ando por fé Eu vou Porque o congregar é bíblico Eu vou Porque na congregação Deus ordena a bênção Eu vou E eu não vou deixar A minha carne A minha vontade De me governar Não O negócio é esse? Aí na mesma hora Que ele fala Que está cansado De ir para a igreja Se o telefone tocar Chamando ele para ir para o shopping Vai Ou se for para falar mal Da vida de alguém Vamos juntar ali Para tomar um café Aí vai Então Eles só estão se arrumando Olha para cá gente Olha para cá Foca aqui No lourinho aqui Lourinho farmácia Olha para cá Eu estava tonalizado O que você fez? É velatom 42 Deu ruim Brincadeira gente A Márcia Por isso que estou falando Controle a sua mente Mude a sua mente A adoração E a murmuração Nascem do mesmo lugar A adoração E a murmuração Nascem do mesmo lugar Da mente Mas você decide O que você vai fazer com ela Meu Deus Sabe Às vezes você vai se sentir Se sentir tentado A voltar para as suas fraquezas Mas lembre Que você queimou seus navios Lembre-se Que você não é daqueles Nós não somos dos que voltam Dos que retrocedem Mas nós somos daqueles Que avançamos E somos salvos Deus não se agrada De quem retrocede Não se culpe Por ter fracassado Na semana passada Não se culpe Por ter errado Deus é um Deus que pega o caído Ele levanta Ele reconstrói a tua vida Ele diz Vai E não perca isso mais Vai Engraçado Legal né Várias vezes Que Jesus curava Alguém na Bíblia Ele terminava Com a palavra Vai Normalmente Era Vai Para a sua Casa Ou vai Para a sua Cidade Vai Para a sua Casa Vai E anuncia Vai E faz Deus não te curou Não te restaurou Não te libertou Para você ficar Uma estátua Ele fez isso tudo Na tua vida Até as histórias Mais terríveis Que você tenha vivido As tuas experiências Que você tinha vontade De ter apagado Na sua vida Isso serve Para revelar Para você A grandeza Do amor de Deus E da misericórdia Porque Todo mundo Talvez te desprezaria Se soubesse Das suas entranhas Ou do seu passado Mas Deus olha Para você com graça E Ele te dá Uma herança E chega e fala Vai E toma posse Meu Deus É todo dia Que você acorda Com vontade De ir para o trabalho Mas você Tem esse negócio Com teu patrão De ir trabalhar Quando tem vontade Se tu chegar Para o seu patrão E falar assim Eu não fui nem Que estava com vontade Não Daqui a pouco Minha prestação Do carro Prestação da caixa O carneiro Da casa de Bahia Da sua TV De 60 polegadas Se tu não trabalhar E sair faltando trabalho E dizer que não está indo Porque não está com vontade Que ele dê demissão Não acerta É justa causa Aí compromete O teu orçamento Então a gente deveria agir Com a nossa vida espiritual Da mesma maneira Eu não vou agir Baseado na minha vontade Sabe Precisamos passar Dessa fase Dos sentimentos Ei E Pan Precisamos passar Dessa fase Dos sentimentos Andar baseado Por sentimentos Rouba muito Nosso tempo Tem gente Que está perdendo tempo Tapando buraquinhos Emocionais E não está produzindo nada Gente que vive Para tapar buraco Emocional Frustração emocional Ele não produz Isso é um navio Que eles ficam voltando Toda hora Ah, qualquer hora Eu zarpo Estou só esperando Uma oportunidade Qualquer hora Eu vou embora Estou só esperando Uma oportunidade Queima esse navio Sabe Meu Deus A Bíblia fala Que nós temos Que andar por fé E não pelo que vemos Amém queridos Isso está lá Em 2 Coríntios 5 Versículo 7 Nós precisamos Queimar os navios Que nos levará De volta Para o velho estilo De vida Sabe E fazer um compromisso Hoje Com Deus Não importa Quanto dinheiro Eu perca Não importa Se eu vou perder Popularidade Influência E amigos O que importa É viver uma vida Que agrade a Deus Alguém aqui Está entendendo Essa palavra Alguém aqui Que está disposto A isso Sabe Eu não Diga assim comigo Eu não vou desistir Perto do milagre Diga comigo Eu não vou voltar Diga Eu estou indo E eu vou remover Tudo aquilo Que possa me Sentir Me fazer sentir Tentado A voltar atrás Você presta atenção No que você falou Você está indo E você vai remover Da sua vida Hoje é o dia Da remoção O problema De muitas pessoas É que elas desistem Já estou indo Para o final Perto Elas desistem Cedo demais Elas desistem Perto do milagre Elas desistem Perto da restauração Elas desistem Perto da cura Olha o que diz Josué Eu quero ler Esse texto aqui Josué Eu vou ler Você não precisa abrir Não Vou abrir aqui Rapidinho Josué No capítulo 24 Vai dizer O seguinte Meu Deus Cadê Josué Da minha bíblia Achei Josué 24 29 e 30 Vai dizer O seguinte Olha só Essa parada Passado algum tempo O leito 28 Depois Josué Despediu o povo Cada um Foi para a sua Propriedade Passado algum tempo Josué Filho de Num Servo do Senhor Morreu Tinha 110 anos De idade E o sepultaram Na terra Que tinha recebido Por herança Em Tinate Será Nos montes De Efraim No norte Do monte Gaás Sabe Queridos Ele lutou Por essa terra Esperou por essa terra Quando chegou na terra Morre Deus não quer Que você morra Na sua herança Deus quer Que você Desfrute dela Primeiro Deus quer Que você Desfrute dela Primeiro Muitas pessoas Chegam na sua herança E é aí Que eles morrem Eles são enterrados Antes de desfrutarem Do que Deus Deu para eles Eles começam A desistir Quando chegam Na terra E começam A enfrentar Os desafios E eles começam A desistir Você orou Por isso Você clamou Por isso Você esperou Por isso Aí agora Quando vem Desafio Tu vai Fugir Tu vai Embora Tu vai Entregar Os pontos Tu vai Morrer Peraí Eu lutei Por essa terra E agora Que eu estou Nela Porque as coisas Não estão acontecendo Como eu sonhava Eu vou Desistir Vou morrer Eu lutei Eu lutei Eu lutei Por esse casamento Eu pedi A Deus Esse casamento Agora estou Enfrentando Uma dificuldade Eu vou Desistir E vou Sair Eu pedi A Deus Esse emprego Abri Essa porta De emprego Eu fui Contratado Eu fui O único Contratado De 150 Vagas Eu fui Selecionado Agora estou Sendo Pressionado Eu estou Com desafio Na minha Frente Eu acho Bom Acho que Eu vou Pedir Demissão Tu vai Desistir Agora Que você Pisou Na terra Ah Eu vou Sair Da igreja Porque a igreja Está cheia De problema Ah Você orou Pela igreja Deus te mostrou Um lugar Você está Aqui Uma igreja De informação Dois anos E meio Não é o que Eu esperava Aí tu vai Ser Covarde Vai Sair Então Não teve Palavra De Deus E você Achava Que ia ser Fácil Queima Seu navio Hoje Decida Ser útil Eu não Quero Ser Lembrado Por ter Quase Feito Alguma Coisa Eu vou Repetir Eu não Quero Ser Lembrado Por Ele Quase Conseguiu Ele Quase Fez Ele Quase Venceu Ele Quase Entrou Eu lembro De Paulo Paulo Estava Testemunhando Para o Rei Ágripa Sabe Superintendente Do Templo De Jerusalém Governador Sabe Ele Estava Falando Para aqueles Homens E como Paulo Estava Diante De Um Grande Homem Cujo Pai Aliás O Pai Desse Rei Havia Matado Tiago E Havia Prendido Pedro E Suas Palavras Suaram A Palavra De Paulo Suou Com Tanta Autoridade E Poder Que O Rei Ágripa Sabe Imagino Que Se Contorcendo Por Dentro Ele Dá Uma Resposta Para Paulo Dizendo O Seguinte Cara Você Quase Me Persuadiu A Ser Um Cristão Você Talvez Você Está Aqui Hoje Esse Pastor Pregando Ou A Pastora Que Pregou Ou Tal Nossa Eles Falam De Uma Maneira Que Eu Estou Quase Me Tornando Cristão Você Precisa Sair Desse Quase Hoje E Escolher De Que Lado Você Está Ágripa Quase Entrou Na Salvação Ele Quase Desafiou Os Pecados Do Seu Pai Sabe Ele Quase E Teve A Vida Salva Ele Quase Desfrutou Do Reino Ele Quase Experimentou Deus Tão Perto Mas Sem Salvação Tem Gente Aqui Que Está Perto Ele Vem Nos Cultos A Esposa Crente Ou Marido Crente A Mãe Ora Os Amigos Convidam Ele Vem Ele Acha Bonito As Músicas Nossa Eu Me Emociono Mas Você Está Só No Quase Sabe Talvez Você Pense Mas Se Eu Desistir Eu Tenho Que Abrir Mão De Muita Coisa Vou Ter Que Abrir Mão Da Minha Posição Vou Ter Que Abrir Mão Dos Legais Mas Que Promovem O Seu Conforto Eu Quero Que Você Entenda O Seguinte Não Vale O Homem Ganhar O Mundo Inteiro E Perder A Sua Alma Sabe Ele Fale Eu Prefiro Perder A Salvação Mas Continuar Com As Minhas Coisas E Assim Aquele Rei Embarcou No Seu Navio Para Navegar De Volta Para Uma Vida De Conforto E Facilidade E Quase Eu Conheci Uma Paz Que Dinheiro Nenhum Pode Comprar Eu Quase Fui Salvo Mas Eu Prefiri Voltar Para Aquilo Que Me Era Familiar O Que Era Fácil O Que Não Exigia Tanto De Mim Agradar Sua Carne É Coisa Mais Fácil Que Existe O Pecado É Prazeroso E É Fácil Eu Vou Repetir O Pecado É Prazeroso E É Fácil Tudo Que O Diabo Dá É Fácil Mas Deus Não Te Criou Para Ser Capaz Do Diabo Deus Te Criou Para Que Você Tenha O Domínio Sobre A Sua Vida E Sobre A Sua Mente Para Que Você Não Seja Influenciado Por Terceiros Por Ninguém Para Que Você Tome As Suas Decisões E Agora Vou Encerrar A Mensagem Com Uma Pergunta Quem Aqui Hoje Quer Quer Queimar Os Seus Navios Eu Quero Que Você Fique Em pé No Seu Lugar Todos De Pé Nessa Hora Tem Nos Tire 1 3 2 2 2